Sabe aquela ideia que você teve para economizar água ou energia elétrica na sua casa ou na sua empresa? Você pode inscrevê-la no Prêmio Proteste de Inovação. As três melhores ganharão uma consultoria técnica empresarial de desenvolvimento, o registro da patente e a ideia campeã ainda levará para casa um prêmio de 50 mil reais. Quer saber como? É só acessar www.proteste.org.br barra Prêmio Inovação e enviar a sua proposta até o dia 31 de outubro de 2015. Para ganhar o Prêmio Proteste de Inovação, a sua ideia precisa ser inovadora, ser acessível aos diversos perfis de consumidores, de fácil implementação e reduzir ao máximo as contas de água ou energia elétrica. O que você está esperando? Inscreva-se já, preencha todos os campos obrigatórios, não esqueça de salvar ao final e fique atento ao e-mail de confirmação. Sua ideia pode fazer toda a diferença.